Agora eu vou falar pra você que não abre mão de ter uma pele sedosa e protegida. Eu vou falar do novo hidratante Monange SOS Reposição. Desenvolvido para atender as necessidades da pele fragilizada, o hidratante Monange SOS Reposição tem em sua fórmula vitaminas e hidraureia, uma tecnologia exclusiva com alto poder de hidratação, que aliada a sua formulação, ajuda a reparar e a repor os nutrientes perdidos durante as agressões externas, como frio, calor, sol e poluição, evitando os incômodos do ressecamento. Dermatologicamente testado e hipoalergênico, o hidratante Monange SOS Reposição garante hidratação prolongada e uma nutrição poderosa que vai até a segunda camada da pele. Que maravilha, hein? É a sua pele hidratada e protegida por muito mais tempo. Monange, você é o máximo!